Moça bonita Moça bonita Sem você não se faz nada Tu és o encanto da Umbanda Estou chamando Dama da meia-noite Maria Moã Moça, mira, sete punhais A Carmen Rosa das sete encruzilhadas A Sara e a Cigana Esmeralda Moça bonita Sem você não se faz nada Tu és o encanto da Umbanda Estou chamando Dama da meia-noite Maria Moã Moça, mira, sete punhais A Carmen Rosa das sete encruzilhadas A Sara e a Cigana Esmeralda A Sara e a Cigana A Clara e a Cigana A Sara e a Cigana